Olá pessoal, começamos agora mais um vídeo sobre a lei número 9.394 de 20 de dezembro de 96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Essa se trata da aula 2, se você não viu a aula 1, volte lá em playlist, né? Pra poder assistir e ter o entendimento completo sobre essa matéria, tá bom? A aula de hoje vai tratar do título 4, pessoal, que vai falar aqui da organização da educação nacional, tá? E a LDB, ela foi pedida no edital do concurso da Prefeitura de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. O cargo é o cargo de auxiliar de primeira infância, tá? Que possui na totalidade 92 vagas disponíveis, com remuneração de 2 mil reais e mais gratificações. E por isso, pessoal, será um concurso bastante concorrido e pra que você saia muitos passos à frente aí dos outros concorrentes, a gente tá disponibilizando aqui no link da descrição e também no primeiro comentário deste vídeo, a apostila para downloads, tá? E a apostila, então, contém conteúdos gerais, conteúdos específicos voltados aí pra Prefeitura de São Caetano do Sul. E aí, além de bônus 1, que através desse link você vai obter, que é um CD com vídeo-aulas aí de português, matemática, raciocínio lógico. E além do bônus 2, que é um compilado de testes de dicas aí que vão te fazer passar num concurso público, tá? Então é só acessar o link da descrição do vídeo e fazer uma preparação completa para este concurso, tá? Agora vamos aí pra aula de hoje. A gente vai se tratar aí da Organização da Educação Nacional, né? O título 4 aí da LDB. Essa é a aula 2, tá, pessoal? Lembrando que se você não assistiu a aula 1, volte lá em playlist e vá na Prefeitura de São Caetano do Sul aí pra esse concurso de auxiliar de primeira infância, pra você poder assistir na sequência correta. E o artigo 8, pessoal, começamos aqui com o artigo 8, vai dizer o seguinte. Que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Ou seja, pessoal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios também têm que ter relação harmônica entre si. É o que diz aqui no artigo 8, já de começo aqui, em relação ao título da Organização da Educação. Os entes federativos, né, União, Estado, Distrito Federal e Município, eles têm que ter relação harmônica entre si, né, sendo que cada um terá uma atribuição diferente aí acerca da educação, tá bom? E aí vai discorrer um pouco mais aí dessas atribuições nos artigos seguintes, que a gente vai poder falar um pouco mais sobre eles também. E aí, pessoal, o primeiro parágrafo diz que Então, esse parágrafo 1 aí diz que a União vai coordenar as políticas educacionais, né, vai exercer função normativa, redistributiva e supletiva em relação a Estado, Distrito Federal e Municípios. Ou seja, vai definir, né, as diretrizes, as normas, vai suplementar, vai acrescentar as demais instâncias educacionais aí. E aí a gente já passa para o parágrafo 2, que diz que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, aqui diz que os sistemas de ensino terão liberdade de organização, né, nos termos da lei, nos termos da LDB, desde que obedeça estritamente o que está escrito na LDB. Os sistemas de ensino terão uma margem para organizar a sua própria estrutura, mas não pode sair das diretrizes estabelecidas pela LDB, tá? Então, é importante saber disso, que os sistemas terão essa liberdade de se organizar, o município terá a sua liberdade de se organizar, porém, ele tem que obedecer estritamente o que está escrito na LDB. Ele tem que se organizar o seu sistema de educação conforme está escrito na LDB. E aí, agora a gente já passa para o artigo 9, tá? O artigo 9 diz que a união incumbisse a D. Aqui, pessoal, no artigo 9 aqui, vai dispor daquilo que compete à união, né? No tocante à educação, aquilo que se refere à educação, vai dispor sobre as atribuições da união. Sendo que a união é a instância superior, pessoal, na hierarquia, né? Que começa por municípios na base, depois vem Distrito Federal e os estados, né? Da federação. E aí, no nível máximo está a união. E o artigo 9 vai discorrer um pouco sobre as atribuições da união, né? Que seria aí o país como um todo. E aí, a gente vai começar agora pelo inciso 1, que vai dizer que elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, pessoal, a união atuará em harmonia com os estados, o Distrito Federal e os municípios, tá? Vai ser uma relação de colaboração que a união vai ter aí com os demais entes federativos, tá bom? E a gente já passa, pessoal, para o inciso 2, que vai dizer que organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e o dos Territórios. Então, toda essa parte é atribuição da união, tá, pessoal? E aqui são os incisos do artigo 9, que ainda se trata das atribuições da união. E aí, o inciso 3 diz que prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e ao atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva também. Ou seja, a função redistributiva e supletiva, falado ainda no artigo 8, no artigo anterior, é aqui especificado um pouco mais, né, quando diz que a união prestará assistência técnica e financeira aos demais entes federativos. A união, como ali faz parte do topo da hierarquia, né, é o todo, é o país como um todo, a união vai prestar assistência técnica e financeira aos demais entes federativos que estão aí abaixo na hierarquia, tá bom? E aí a gente já passa para o próximo inciso, que vai dizer que, o inciso 4º, né, que vai dizer que estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum. Então, aqui pessoal, nesse inciso 4º aí, toda a parte de estabelecer, vai explicar, né, toda a parte aí de estabelecer diretrizes e normas que já havia sido citada no artigo anterior, né, é novamente citada aqui no inciso 4º, além de ressaltar a importância da participação da união em atuar junto com os outros entes federativos, né, para assegurar uma formação básica de qualidade e com garantia, né, de que o currículo de conteúdos está sendo devidamente administrado nas escolas e nas outras instituições de ensino, tá? Então, você vai ver ao longo da LDB que a LDB tem essa preocupação que a união esteja lá presente cobrando, né, uma formação básica de qualidade, assegurando a formação básica de qualidade não só a união, como também os outros federativos, como a gente vai ver a seguir, tá? E agora, pessoal, a gente já passa agora para o artigo 4A, que vai dizer que estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, a união com a colaboração dos outros entes federativos, né, visam descobrir pessoas com altas habilidades em determinada área, pessoas superdotadas, né, e estimular ainda mais o desenvolvimento desse indivíduo. E aí, pessoal, já passamos agora para o próximo inciso, ainda no artigo 9, né, vai dizer que coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Então, a união vai analisar, né, os índices educacionais, vai trabalhar com todas as estatísticas relacionadas à educação e vai disseminar essa informação, né, vai deixar essas informações aí para acesso público, tá bom? E aí, a gente já passa agora para o inciso 6, né, que vai dizer que é assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, né, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino, tá? Então, a união tem papel de estabelecer, né, pessoal, meios de avaliação de como está o rendimento dos alunos aí do sistema escolar com o objetivo de focar nas prioridades, né, focar e melhorar aquilo que é básico, né, aquilo que é essencial, que não está tendo bons índices aí, bons rendimentos aí nos índices de avaliação, tá bom? E aí, a gente passa agora para o inciso 7, me diz que baixar normas gerais sobre o curso de graduação e pós-graduação e o oitavo diz que assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino, tá, pessoal? Então, é por isso aí que temos o exame nacional, né, de desempenho dos estudantes, o ENAD, né, que atende justamente a essa atribuição disposta na LDB, de avaliar o desempenho do aluno, né, no nível superior, tá? E aí, a gente vai passar agora para o próximo inciso, ainda no artigo 9, tá, pessoal? Tudo, toda essa parte aí é do artigo 9, né, a gente já discorreu aí sobre o oitavo artigo, né, e agora a gente está ainda nas competências da União, né, ainda nas atribuições da União, e o artigo 9 vai dizer que autorizar, reconhecer e credenciar, né, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino, tá? O MEC, pessoal, o Ministério da Educação, faz esse papel citado, né, nesse, nesse, nesse inciso aí, reconhecendo instituições de ensino, avaliando, né, atribuindo notas aos cursos das instituições de ensino, é, aos cursos das instituições de ensino, também de ensino superior, né, como, como diz aqui no, no inciso 9, tá bom? Então, é importante que você saiba essa atribuição do MEC, também, que corresponde justamente a essa, a essa, a essa necessidade criada aqui no inciso 9, quando foi feita a LDB, tá bom? E aí, o primeiro parágrafo dessa, desse artigo 9, vai dizer que na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação com as funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei, tá? Então, o Conselho Nacional, ele tem uma lei própria, tá, pessoal? Que estabelece aí as suas normas, né, o seu regimento interno também, tem aí a sua própria lei aí sobre o Conselho Nacional de Educação, tá? E esse parágrafo do artigo 1º, ele ordena, portanto, né, a criação do Conselho Nacional de Educação, né, exercendo aí a função normativa, estabelecendo regras, né, e normas aí no sistema educacional, tá bom? E aí, pessoal, passamos para o parágrafo 2º, né, que diz que para o cumprimento do disposto nos incisos, dos incisos 5 até o inciso 9, né, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais, tá? E aí, o parágrafo 3 diz que as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior, tá? E aí a gente já passa aqui para o artigo 10, tá, pessoal? Saímos do artigo 9, saímos das atribuições da União e passamos agora para o artigo 10, tá bom? Aqui, a partir agora do artigo 10 é onde vai ser tratada todas as atribuições do Estado, né, no que compete à educação. Então, já falamos das atribuições da União, agora vamos passar agora para o que compete o Estado acerca da educação, tá bom, pessoal? Então, começamos pelo inciso 1, que diz que o artigo 10 diz que os estados incubriciam de, e aí o inciso 1 diz que organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. E aí o inciso 2 diz que definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. E aí, pessoal, agora passamos para o inciso 3, né, para o inciso 3, que diz que elaborar e executar políticas educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios, tá? Então, esse inciso 3 aí, pessoal, do artigo 10, a gente já consegue perceber que o Estado atua também de forma normativa, né, redistributiva e supletiva com os municípios. Da mesma forma aí que na hierarquia dos entes federativos o Estado está acima do município e, portanto, é incumbido ao Estado essas atribuições. Da mesma forma que a união está acima do Estado, digamos assim, na hierarquia, o Estado está acima dos municípios aí e, portanto, ele, o Estado, é quem faz essa função redistributiva, supletiva, logo acima dos municípios, tá? E aí já passamos agora para o inciso 4, pessoal, que diz que é autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, né, os custos das instituições de educação superior, os estabelecimentos do seu sistema de ensino, né? Então o Estado vai fazer esse papel sobre os seus próprios sistemas de ensino, né? Apenas as instituições de ensinos estaduais, tá? E aí o inciso 5, pessoal, diz que baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, tá? E o inciso 6 diz que assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem respeitado no disposto do artigo 38 dessa lei. Então, pessoal, a gente vê aqui que é prioridade, né, o ensino fundamental, o ensino médio. O Estado precisa assegurar que toda a demanda de alunos tenha acesso ao ensino fundamental e médio, porque é o alicerce, né, a base da educação que vai influenciar diretamente aí no nível superior de ensino, tá? Então é necessário que o Estado trabalhe constantemente para assegurar o ensino fundamental de qualidade e o ensino médio também de qualidade, tá bom? E aí o inciso 7 diz que o Estado vai assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, né? Aí nas escolas em que é necessário o transporte escolar para alunos, é necessário que o Estado atue cuidando aí do transporte escolar. E aí o parágrafo único do artigo, do décimo artigo, pessoal, diz que ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e municípios, tá? Então, nesse artigo décimo aí, no parágrafo único, né, do artigo 10, diz que o Distrito Federal vai ter tanto competências de Estado quanto de municípios também, né? Ao mesmo tempo, o Distrito Federal vai ter competências do Estado e do município. Uma vez que o Distrito Federal tem governador, né, tem a estrutura de um Estado, por exemplo, mas não é subdividido em municípios, pessoal. Então, o Distrito Federal tem o governador, tem ali a estrutura de um Estado, porém ele não é subdividido em municípios como Estado federativo normal, tá bom? Então, é necessário que você entenda como que funciona a estrutura aí do Distrito Federal para também entender por que que ele é, por que que suas atribuições aí, por que que suas competências são referentes aos estados e também às de municípios também, tá bom? Então, a aula de hoje, pessoal, essa aula encerra por aqui. Continuaremos na próxima aula, tá? Falando ainda sobre o título 4, de que trata da organização escolar, né? E falaremos ainda das atribuições municipais na próxima aula e prosseguiremos aí em toda a LDB, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. A apostila, pessoal, citada no começo do vídeo, está na descrição, tá? E também no primeiro comentário deste vídeo, para que você possa fazer o download e se preparar aí da melhor forma, tá? E até a próxima aula, tá? A gente se encontra na aula 3 aí de LDB. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá.